Olá, então finalmente a Microsoft liberou no dia 31 de outubro o grande update do ano, que é o maior update do ano, que é o 23H2 para o Windows 11. E você aí que está usando o seu computador fora dos requisitos mínimos, ficou pensando, caramba, será que eu vou receber esse update ou a Microsoft vai me deixar de fora? Bom, eu tenho aqui nesse vídeo uma boa e uma má notícia para dar para você e eu vou contar para você as duas logo depois da vinheta. Então não, vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. O meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal e você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, tá bom pessoal? Gente, desculpa a minha voz falhando hoje, que eu tô meio rouco hoje, eu falei demais hoje. Então eu tô meio rouco no meio, não, eu tô inteiro rouco, né? Mas tudo bem, a gente vai devagarzinho e a gente chega lá, né? Então gente, depois que eu postei o vídeo que ele entrou, que ele foi postado no dia 1º aqui no canal, falando sobre a chegada do 23H2, né? O que que aconteceu? Muitas pessoas começaram a perguntar para mim, Sérgio, mas não chegou para mim esse update. Como é que eu faço para eu conseguir instalá-lo, né? Mesmo olhando a ISO, fazendo algumas coisas, eu não consegui fazer esse update. E teve uma dica que o inscrito David, que ele até disse isso enquanto estava passando a estreia aqui do vídeo de quarta... Eu acho que é quarta, deixa eu conferir aqui que esse vídeo vai no ar na quinta, é no vídeo de quarta-feira. Aí ele falou, Sérgio, experimenta desativar esse recurso aqui, deixa eu até mostrar para vocês aqui, experimenta desativar essa função aqui, para você obter os updates futuros e manda ele verificar de novo que às vezes aparece. E aí eu fiz isso aqui e para mim chegou. Então se não chegou para você o update ainda, faz isso, desativa isso daqui se ele estiver ativado e vem aqui em verificar se há atualizações para ver se vai aparecer para você aqui o 23H2, tá? Então, para mim, isso resolveu. Mas aí eu vi pessoas falando também que eles baixaram a ISO, que é do 23H2, né? Em um computador que não é compatível com o Windows 11, ou seja, o TPM 2.0 ou a CPU, né? E não deu muito certo para ele. Quando ele foi fazer o update, ele ficou barrado com a mensagem que não tem o TPM 2.0 ou com a mensagem dizendo que o processador dele não atende aos requisitos mínimos que o Windows 11 necessita, né? Então essa pessoa ficou meio assim, caramba, agora como é que eu faço, né? Agora deu ruim, né? Deu coisa. E aí eu entrei aqui no site que é do Newin hoje, né? Que é essa página que vocês estão vendo aqui. E aqui também a dúvida é a mesma, né? Então aqui o cara dá uma boa notícia aqui em cima. Ele falou, olha, o update 23H2 provavelmente vai ser possível ser instalado em computadores que não atendem aos requisitos mínimos, que é principalmente CPU e o TPM 2.0, né? Por que que isso está acontecendo? Porque a Microsoft, ela falou que o 23H2, ele iria atender, né? Ele iria ter os mesmos requisitos mínimos que tinha o 22H2. Mas o 22H2, ele chegou para todo mundo ali via update mesmo, mesmo quem estava com o PC fora dos requisitos mínimos e foi recebendo. E dessa vez não está sendo assim. Eu estava dando uma olhada aqui na parte de baixo aqui, que é mais ou menos nesse parágrafo aqui. E aqui eles estão falando sobre isso mesmo, que algumas pessoas não estão recebendo. E provavelmente esse update não vai ser oferecido para essas pessoas que estão com uma versão ali do... Bom, que estão com um computador, com hardware, que não é compatível com essa versão do Windows 11. Então, pode ser que esse update não chegue para você se você estiver usando um computador que não é 100% compatível com os requisitos que o Windows 11 necessita. Mesmo se você recebeu o 22H2, quando você estava usando o 21H2, talvez agora isso não aconteça. Talvez. Por que que eu digo talvez? Porque eu já vi gente que recebeu, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui no canal hoje, né? Eu coloquei aqui a pesquisa. Deixa eu até dar aqui uma recarregada a página para ver se teve mais voz. E teve, ó. Eu perguntei aqui, quem que está com o computador fora dos requisitos mínimos e recebeu esse update via Windows Update, né? E aí dos 81 votos que a gente teve aqui, ó, 32% das pessoas falaram que receberam esse update e 68% disseram que não. Esse 68% aqui pode estar naquele mesmo balaio que eu estava também, que não chegou o update para mim. E aí eu peguei, desativei os updates futuros primeiro, aí fiz o teste de novo e ele apareceu. Pode ser que essas pessoas estejam nesse mesmo balaio de gato que eu estava aqui. Mas eu nem estou olhando muito para esse aqui. Eu estou olhando mais aqui, ó. Que mesmo assim, 32% das pessoas falaram que chegou o update, mesmo com um computador que não atende aos requisitos mínimos. Então mesmo a Microsoft falou que não vai chegar, que provavelmente não vai liberar para essa galera aí, que blá blá blá, chegou. Então eu acredito bem fortemente aqui no meu âmago, no interior do meu ser, que vai chegar esse update, mesmo para quem não está com o computador, com todos os requisitos que o Windows 11 pede. Se você já estiver usando o update 22h2, que esteja todo atualizado para a última versão dele, eu acredito bastante que o 23h2 vai acabar aparecendo para você aí, tá? Tem muita gente que não está recebendo esse update ainda, porque ele é novo e a Microsoft vai liberando update grande, assim, aos pouquinhos. Então leva em médio prazo de uma semana, mais ou menos, para todo o ecossistema do Windows receber esses updates. Ela não libera para todo mundo no mesmo minuto, no mesmo dia, porque senão sobrecarrega demais o servidor dela. Então ela tem que ir um pouco mais devagar, né? Mas vamos supor que passaram-se 10 dias, 15 dias e você não recebeu esse update ainda, não apareceu para você. Aí você começa a ficar assim, pô, mas já se passaram 15 dias já era para esse update ter chegado para mim aqui, cara. Tem alguma coisa errada aqui. Como é que eu posso fazer? Bom, nesse caso, você precisaria fazer o seguinte. Baixar a ISO do Windows 11, né? Baixa lá no site oficial da Microsoft, a ISO lá do Windows 11, né? Você vai usar o Rufus, né? O mesmo método que você usou para você instalar no seu computador, que está fora dos requisitos mínimos. Então você pode usar o Ventoy, pode usar o Rufus. Rufus, usa o software que você usou para você criar o pendrive sem os requisitos mínimos dentro dele, né? Então você baixa a versão original lá do Windows 11 e com essa cópia você dentro... Opa! Você dentro lá do Rufus, quase que eu quebrei o meu microfone aqui agora. Dentro lá do Rufus ou do Ventoy, você remove os requisitos que são de CPU e de TPM 2.0. Aí, tendo isso em mãos, você coloca o pendrive no seu PC, estando dentro aqui do Windows mesmo. E você clica dentro do arquivo executável que tem dentro lá do pendrive, que é do Windows. É o único arquivo que você vai ver lá. E você faz o update por ali. Você não precisa formatar o PC. Você vai seguindo os passos ali e pede lá para o Windows manter para você todos os seus programas e todos os seus arquivos. o Windows ele só vai fazer o update da versão do Windows para você. Desse jeito você consegue. Aí você fala assim para mim, tá certo, mas não é fácil eu baixar a ISO no site da Microsoft, montar a ISO dentro do próprio Windows e sem precisar usar Rufus nenhum já tentar fazer o update? Talvez não dê certo, porque como você não removeu os requisitos mínimos da sua cópia, quando você for instalar o Windows, ele vai dar para você aquela mensagem falando que o seu computador não tem o TPM 2.0 ou a CPU necessário, ou um processador Intel de 8ª geração ou superior, ou um Ryzen de 2ª geração ou superior. Você pode cair nessa malha fina dela. Então você precisa realmente usar o Rufus para você fazer isso. Mas isso é um caso extremo. Se ele não chegar mesmo para você, não apareceu para você o Windows, aí você só vai ter essa maneira de você conseguir fazer o update. Mas aqui, como eu já disse, pensando aqui, comigo aqui, eu tenho quase certeza de que ele vai aparecer, porque se não fosse isso, nós não teríamos aqui 33%, 32% das pessoas que votaram aqui na enquete aqui, de 81 pessoas, dizendo que chegou para eles o update. Então chegou via Windows update, sem precisar fazer esses procedimentos meio que alternativos. alternativos aí para você conseguir instalar o Windows, tá? Segundo a Microsoft, essas pessoas não vão receber, mas a gente já viu que tem gente aqui recebendo, tá? Os requisitos que o Windows 11 e 23H2 precisa, são literalmente os mesmos do 22H2. Não tem nada de novo, não tem nada de mais hardware, mais placa de vídeo, memória RAM, SSD, não. Então, roda o 22H2, roda o 23H2 sem problema nenhum. Inclusive, todos os drivers que você já usava aí no seu 22H2 na versão Moment 4, que é esse último apelente de setembro, driver de vídeo, áudio, rede, chipset, tudo vai funcionar do mesmo jeito no 23H2. Eu vi algumas pessoas falando que com o suporte que é da AMD, depois que fizeram o update para o 23H2, tiveram problemas com o driver, tá? Se isso acontecer com você, tenta baixar depois o site lá da AMD, a versão mais recente que é do driver dela, e está lá no seu PC, que isso pode resolver para você o problema. Se não der certo, baixa uma versão anterior desse mesmo driver e instala para ver se funciona. Às vezes, só de você fazer isso, você resolve esse problema. Com a NVIDIA, não está tendo esse problema, tá? Eu já... Bom, pelo menos comigo não deu, e todas as pessoas que eu conheço que tem placa de vídeo que são da NVIDIA, não tiveram esse problema. Então, está bem tranquilo, não está tendo problema por enquanto, tá? O negócio é mais do lado da AMD mesmo, para variar, né? A AMD sempre tem pepino com driver quando tem update do Windows. É impressionante o azar que ela tem com os updates, é incrível. Mas é isso aí, gente. Então, eu falei que eu ia dar uma boa e uma má notícia, né? A boa, eu vou dar a má primeira, a má é que a Microsoft falou que talvez você não receba esse update. Não está nos planos dela liberar esse update para quem tem PC fora dos requisitos mínimos. Mas a boa é que ela, mesmo falando isso, está chegando para um monte de gente. E mesmo se não chegar, você ainda vai ter os métodos que são os que a gente já usava antes, para poder instalar o Windows 11 sem os requisitos mínimos no seu PC. Então, não se preocupe que você não vai ficar de fora, você não vai ser um excluído do update 23H2. Na pior das hipóteses, vamos supor que nada deu certo. Você cria o pendrive que é com o 23H2 que você baixa do site da Microsoft e instala do zero no seu PC. Formato PC instala. Aí não tem nem como, ele não dá certo. Ele vai ser a mesma coisa que com se você estivesse instalando o 22H2. Eu fiquei até emocionado agora e vou tomar água, pera aí. Então, gente, era isso que eu tinha para contar para vocês aqui, para vocês ficarem um pouco mais calmos, não ficarem tão perturbados com esse update, com essa ansiedade. E eu quero saber de você que está vendo o vídeo aí. Você recebeu esse update mesmo estando fora dos requisitos mínimos? Você não recebeu? Tem muita gente que está dentro dos requisitos mínimos e não recebeu, como foi que aconteceu comigo. Então, escreve depois embaixo aqui nos comentários para eu saber o que é que está acontecendo aí no computador de vocês. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, se quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho e força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom, pessoal? Eu posto vídeo aqui no canal todos os dias, às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri